Vai pausar a gravação, isso sim. Eu não vou nem começar. Eu vou. Quando eu entrar, eu vou começar. É, e por que que tu fez aquele alvoroço todo lá na Tour of Terror pra não perder a capa? A gente teve que criar no lobby não só pra fazer a capa. Já que tu não te importa tanto com a capa. Cai um bocado com essa... É, eu tô ligando mais pra ensinar, moço. Hum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá. Pronto. Ska-aí de spaw. Acho que o Kims não pegar mais a... Foi lá, foi lá. Tomei uns! Malta, tá aqui. O que é isso? Eu vou relar! Eu acho que é um preso só no esquerdo. Eu acho que é um preso só no esquerdo. A Katana aqui. Olha o chão. Caralho de novo. Tem um entanto, né? Vira, velho. Tenta ali, dá pra grudar. Ah, eu tô ouvindo. Eu vou pegar algumas dessas ruas de fogo. Eu tô ouvindo. É, eu tô ouvindo. Ah, eu não estou ouvindo. Eu vou pegar a minigar, velho. Ah, velho. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Puxei, 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 não. Vamos levantar o... Fala, velho. Moral. Ela tá indo atrás do cara. Vai, velho. Vai, velho. Simplesmente ignora. Vai, vai, vai. Vamos lá. Pega pra, pega pra. Ah, eu sei não voltar lá na frente. Vamos voltar lá pra gente. O que é isso? É, você está bem. Eu nunca vi isso aqui. Oh, ficou ligado com você ali. Ringo de merda ali, oh. Ele que se matou ali, como é que ele chama o time de merda? Vamos lá. Cuidado! 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 Cuidado o tamanho do mundo. Hanna! Hanna! Oh,enda! Sempre! Nós estamos bem. É agora que você desce, não é? Você é bem-vindo! A gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá, que louco. Nossa, virei de coste pra ela e me ferrei. É, eu matei o meu. Aaaaaaaah, não. Não virou rotina aí, né? Isso é normal, pô. Só descender e dançar direto. Vou só dois. Pipe bomba, baby. Fala tão bem. Tome de volta. É. Esqueça que tem quatro... Tá de quarta pessoa. Reloadando. A gente vai lá. 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 Ei, você vai tá bem? Me pôr. Eu vou me pôr pra isso. Eu vou te apontar. Tá bom? Ai, eu tô no ar. Fala muito foda. Fala muito foda. Fala muito foda. Fala muito foda. Eu estou com isso, mano. Reloadinho! Ei, você está. Reloadinho! Amo aqui! Eu estou com isso para você. Eu estou com isso. Reloadinho! Eu estou com isso! Eu estou com isso! Outro aqui não é um problema. Não tem um respawn. Ei, isso é um monte de mal! Ah, nós estamos bem. Reloadinho! Eu estou com isso! Eu estou com isso! Eu estou com isso! Eu estou com isso! Eu vou pegar uma baia aqui. Sabe o que é engraçado? Sabe o que é mais violento? Naquele evento lá que veio a Witch. Se eu fosse o segundo que ia jogar uma baia, eu ia jogar ela. Ela ia se irritar comigo mesmo. Só que eu estava de morro. Eu ia jogar uma baia na boca. Eu vou pegar uma baia de boca aí. Eu tenho que pegar uma baia. Eu vou pegar as minhas, eu vou pegar tanto e ai. Eu estou com isso. Eu não tenho como a resistir. Tipo, fica de moves, внеш Deところ adeep. Frag, eu acho que não tá mais... O que você vê? Meus filhos aqui! Deploiando Frag, Rounds! Charger! Charger! Oh, tudo melhor agora! Engraçada, eu entenda esse negócio de spot... Mais um carnê, garoto, e alguém quer... Mais um carnê... Que... peridas... Estranho... Parece que é só o pra horda, eu gosto Closeiro Ah, relegado Tava matando... Olha, ele soltou Obrigado Parece que foi explosivo Talvez Foi bonzinho Tava matando o raio Ei, você bet Ei Ei Olha o raio do carro É Aqui você vai, mano Tudo bem Ah, mas você pegou uma Lá não é mesmo, eu não segurei Aqui? Não pegou uma Vale Vai, ele tem ativa Tem outro aí? Não 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 A gente vai nos matar! Grenada! Você está tomando a carga! Vai descer, vai de ordem! Reloading! Aqui então, vai dar a vocês! Oh meu Deus! Vou descer pra vir lá! E calma! Ok! Olha a ordem! Olha a ordem! Olha a ordem lá! Atraiu ele! Vamos pegar a baile aqui! Tem baile? Tem uma! Tem outra? Não, só uma! Tu não está atrás, né? BOOM! Vamos aproveitar e matar esse boomer! Vamos lá! Reloading! No need! Boomer! Throwing a baile bomb! There comes some boomer baile! A loader! 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 De atirar, ele acelerar, entendeu? Tipo uma metralhadora. Nunca tinha visto, velho. Ele só dava HS com a pistolinha, mano. A pistolinha é boa, velho. Ah, e a ImLocker aí, né? É, pô. Ele tava usando um programinha, velho. É bizarro, velho. Nunca tinha visto o cara com a pistolinha, metendo bala, derrubando chard, como se fosse papel, velho. Caralho. Caralho. A pistolinha, parceiro. Oh, yeah. Yeah. Vai vir a horda, né? Oh. Adrenalina aqui. Avança aqui, a horda vem lá em cima. Já vi, já. Já vi lá em cima. Ei, você está morto. Estamos livres. Estamos bem. Abre esse porta. Cuidado. Não estava. Está morto! Estou morto! Estava morto! Estou morto! Estou morto! Tá atrapado, meu filho. Vai daí, meu. Vai ter um kit lá dentro. Não dá onde estouro, olha. Mano, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha aqui embaixo, depois. Olha aqui embaixo, depois. Não, não, não. Eles tinham que vir de algum lugar, né? Não, mas... Ah, o Dan viu, porra. É... O bicho estava... Não deu tempo de fazer a animação da... Ah, então isso não foi ruim, não. Vou arrombar a casa aqui. Um molotov. É, vamos deixar isso aí mesmo. Acho que é melhor puxar um molotov. Não põe as provas não. Eu não vou nem curar como a gente vai voltar. É. Eu vou dar safe os kits. Eu só tô indo aqui, vale. E acabou. Não, eu vou... A gente vai voltar e eu furo de lá na... Na frente, pô. Mas eu vou fazer umas molotov aqui então. Sai do raio. Uma. E duas. Já tem duas ali. Três. É, tá bom. Eu vou descer logo aqui. Ah. Eu confio. Chegou em tu? Chegou. Mano. É... Big bugado. Hang on, I'm coming. Espera, 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 espera. Keep your breeches on, I'm coming. Eu vou dar a parede, eu vou dar a puta agora. É, eu sou um big bugado, mas caindo no canto da parede aqui, são misérios. Ah, agora segura e deixa que eu aperto, pô. Fim direito. Eu ia falar pra mim apertar porque eu vou ter que pegar o kit, Marques. Vai lá você. Pode pegar o kit, pode pegar o kit, pô. Você tá acabando aí então. Beleza. Oh, você ganhou. Vou jogar agora já. Olha, olha. Olha aqui. Mano que rouba, dá pra caminhar pelo cantinho aqui, ó. Correndo. Bom bom, eu não estou vindo. Voltei. Voltei. Voltei, velho. Voltei, velho. Voltei! Intiçadio. Voltei, velho. Voltei no Alambic. Opa, foi mal o Ogédia. Fly man, pare de barulho Lou. Já fui no Alambic, mano. Over there. Não, foi nada aqui, mano. Eu já tomei? Já foi? dingen? O que é isso? O que é isso? Alambique é de fabricar briga, mano. A gente fabrica bebida, porra. Não, sim. Alambique é... Não, nunca fui. Alambique é tipo um... Um bagulhinho, cara, eu não sei te explicar. Eu já vi, já, mas... Nunca vi em ação, não, velho. Mas é bizarro. Caralho, como é que tu bebe isso, filho? É só você aí. Eu já bebi já desse negócio aí. Já bebi dessa porra? Já? Não já o que? Eles chamaram um rag pra provar, velho. Que chaco, como não? O que? Pô, mas a bebida sai quentinha, mano. Tá passando no rosto. A agulha é louca. Roubei. Nossa senhora. Não é pro rag, não é pro rag, tá sim. Não é pro rag. De novo. Eu vou ver o que tem ali atrás. Eu não tenho uma bomba aqui. Não tenho uma bomba aqui. Eu estou pegando o molly. Vou pegar o molotov, sabe? Olha lá, é o rag. Ah, tá em cima. Tá em cima aí, parado. Subi logo. Vamos lá, rag. Em cima... Duas explosões. Eu estou pegando. É só pra ela! Tá suave, tá suave, tá suave. Tá fora. Tá fora, não tá. Tá vocês não bloquearem ela. O cara está me procurando! O cara não mudou, não está indo nada mais O cara está aí? Alô? Fala comigo! O cara não mudou O cara não mudou O cara não mudou Ae ele deu? Ela não mudou Ele foi muito alívio dentro de um avanço Aqui atrás eu acho que estou soltando Eu não estou com a manhada, mano. Eu acolhei nada, mas não. Ele foi sem círculo aqui, velho. É um círculo! E aí Não é Cara, eu queria muito ver o que tem aqui na esquerda Vem comigo aqui De novo, outra vez Só salinhas aí, mano A gente ta quase em chuva É a meta fuga, é a hora que eu vi Você que tinha visto no kit Foda-se Tá aqui a baile, eu peguei a outra ali Na moral Não O laser é aqui mesmo? Não Nada a frente Tá indo você É porque eu tô na casa do laser Já abriu a laser? Já, já pegou a laser Pegaram Me deixaram o kit Nossa, 2 kit Ah, mais Cara Eu vou procurar aqui Você tá com o Smoke atrás Cara, eu não peguei laser não Nem vou pegar Eu vou pegar a 12 mano, vou trocar Tô procurar esse laser O Smoke tá comigo aqui Ele tá aqui comigo Tá aqui em cima Por isso que eu não me preocupei Com a horda ali Cara Tinha dois kits numa casa ali Tem outro kit Eu vou usar o 2 né Eu vou usar o 2 E... Reload O Hag deixou o kit pra trás Ele não usou o 99 O 99 ele não usou O 99 ele não usou O 99 ele não usou Ele tá evitando isso Ele tá usando o 98 agora né Agora só com 98 e 97 Reloadando Quer dizer, na parte Tem uma partida que eu tava fazendo com o Bank Aí eu tomei 4 que eu seguido né Mas... Tu faz isso ou não? Não 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 Eu que eu te vejo Toma Eu que eu te vejo Tô do lado da bicha Ah sim, isso é o que eu tô falando Eu preciso de todos vocês dentro agora Isso é o que eu tô falando Bora galera Bora galera Como se fosse a culpa nossa Ainda que a gente não passou o mapa ainda Eu nunca vi no tanque Na água de evento de rust Quer que eu faça o que? Só aceita meu irmão Ah treina, ah treina Tem a treina? Esse bondo aí ou não? Vem cara Treina mano Nessa água aqui Eu não, eu tomei tudo aí Ficaram sem Tomei 4 Ah, o rag é desse mano Eu não duvido não É, é pra tu ver Calma aí que eu vou curar com esse 4KIT agora Não vou curar não É só fazer não ver o rag Vai lá, vai vir ali na frente Hã? Televisiona aí pra eu ver Tô gravando Grava aí, grava aí Se eu me televisionar aqui Cai, cai tudo Ah, é verdade Fala Dan Ah, peraí que o Dan tá gravando também Não, mas eu não tenho problema Ah, o Dan, o Dan televisiona Eu que não consigo Ah, o Dan televisiona Tá bom Então vamos ver se o Dan já vai Dizicar né Vai Corinthians Vamos ver se ele vai Dizicar Assistindo o transmito Ah, maluco Televisionou Ele não mandando aquele Vai Aquele time Pô, louco rapaz Se ia ficar com laser Vocês tão perdendo Não é possível Quem der Eu não peguei laser É, peraí que ela tomou meu dano da seca Tomei dano da seca também velho Beleza Nem dano triplicado ali Ah, olha qual a freca Olha o negócio aí, olha Olha o negócio aí, olha Tem um dano da seca 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 Eu acho que o Dan Nem sei se você vai precisar sair daí não Mas tá bom Tá bom Deixei você Porra Eu não consegui sair por causa da rota Pia Hummm Eu acho que vai vir bem Hummm Que meu irmão Que eu vou com uma com o Snap Nada A duas Ah, a duas automática tá aqui A outra Fue com ela E aí galera Esse kit aí cara Esse banjo de quiche tá bom né Tá bonito Vou esperar o Dan aqui Cuidado aí ô Rag Cuidado aí ô Ah não tem que acabar Tem que acabar também Aqui ó Tá pensando que Smoke tem vez comigo é Cadê tem ele que veio ali Tá acabo ó Tu vê aquilo dali Dan O Jock ignorou explosiva mas aceitou a coronha Tá errado no mundo do Leste Ignorou explosiva mas aceitou a coronha Ó e tem outra baile aqui mano Agora não é deu bom viu O trabalho atacar e pegar Reloading Eu jogo Aonde? Do lado da Adreno aqui Beleza 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 Joguei Bam O que eu esperava o Explosive O que eu esperava se fosse Não vai ser Ah sei lá Joguei Nossa o Ukra lá O Ukra já está ali de novo O Ukra agora Pera aí pera aí Deixa ele chegar aqui mano A horda que está vindo aí Não vai vindo a horda não Mata essa horda Que louca ta vindo do 중요ão A horda que está vindo lá Pô louca Ou mais ICRM A gente tem 3 bales, vamos voltando. Vamos zumbis aí, cuidado aí. Muitos zumbis aí. É, agora acabou. É, agora acabou. Por que o tanque para dar onda para a estrangeira? A gente vai puxar ele mais pra longe? Dá pra puxar, pô. Não, mas não, vamos matar ele, né? Porque ele tem 3 bales. Agora a gente vai encontrar com o tanque mais pra frente. Acho que ele vai se matar aqui. Já se matou. Oh, meu Deus. Ei, dei sorte pra vocês, dei sorte. É parte de ajudar os caras. Carnazira. Vamos pegar a adrenalina. Eu vou tomar adrenalina agora. Vou pelo cantinho direito aqui, ó. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. Ó. Eu vou pegar adrenalina, porra. Esses mortos me puxaram e ele também. Ah, pô. Aqui vem o baio, filhos de b****s. É, agora tem a última bala aí. E vai ter um bala aqui ainda, ó. Uma bala e outra bala aqui, ó. Weapons. Tá indo embora. Não, não voltei, voltei. Vou jogar baile no Charger, velho. Ele vai carregar igual a casa, viu? Matar ele. Não, não voltei. A gente tá bem no caminho. Cuidado, cara. Meu Deus. Vamos salvar o raio aqui. Mas você não viu a gente não, mano? Não vim não, velho. Pra falar a verdade. Tem uma adrenalina ali, ó. Bora. Morre desgramada. Obrigado. Ei. Exatamente. Eu acho que o problema não é baile, né? Com a próxima de tiara, ela só foi boa aí essa galera. Que isso? Que isso? Eu futelei ele um pouco aí, porque a malha só ele. Eee... Vamos embora, vamos embora, você vai embora, hein? Que acabou pra mim. Obrigado. Não vou matar nada aqui na casa. Mas eu vou matar também. Eu deixei tudo de ziu ali atrás. E aí não, fora Eu fui embora Eu fui embora Tô lento Ainda bem que a gente tava no assassino explosivo Mas não Como é que não subiu a pessoa que tem aquela coranha ali? Eu ia fazer pipe mas não vai dar certo Reloading Tô lá em cima E aí o Chorger E aí o Chorger E aí o Chorger É aqui em cima que ele pede né Nossa, o rádio tá aí embaixo É aqui em cima É assim Ele pede aqui em cima né É, que bom que eu caí aqui Tô bem na casa mano O o Chorger Que coragem também O cara está de novo O cara está de novo O cara está de novo Bom, vou pegar meu deficiar É só subir aqui, figura Vai em cima e defender Onde o figura estava É Tem que ser por fora Na verdade, né? Mas dá para subir por aqui também Já perdoaram? Já não Não Essa onda não para, não para não? Eu vou ativar lá, espera aí Beleza, acho que não para não Espera aí Ih, até tomei Está seco Tem dois kits aí Espera aí É o barril, velho Olha aí A gruta é de inimigo aqui de novo Você vai atacar de alto Você pode 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 atacar de alto Eu vou atacar de alto Ai, agora deu Ai, eu não vou atacar de alto A SL meiner Eu vi você que eu não mea Hah Toqueles com o meu ator Na lá atrás A 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 Obrigado muito! Grenade! Ah, é bom antes, velho! Oh, legal, parece que alguém sai daqui. Ah, não está indo. Sobe, sobe, rag! Estou tentando, mano! Segura aqui que eu vou curar ele, vou dar. Eu estou aí, né? Não tem uma força pra você. Eu trabalho ali, viu, Luiz? O volume me enlargar, mano, tem que deitar esse... ...que eu tenho que segurar aqui na tela do punk. Tem que pegar as coisas. Só esperar o que eu vou curar. Oh, que eu vou curar? Não tem que segurar. Eu tenho que segurar aqui na tela do punk. Vamos ver que eu vou curar. Vamos ver que eu vou curar. ... 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